Que eu não se ovelha, juntado a Cristo Que eu não se ovelha, que a mãe te cuidou Porém uma tarde, ao voltar da escola Me faltava uma, me faltava uma Que triste sonhou, às nove e nove Deixou no abismo, e pelas montanhas A busca lá foi, e a encontrou-se tendo Temendo de frio, curou suas feridas Coloque em seus olhos, e ao ver de volta Glória a Deus! Aleluia, 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 aleluia. Esta mesma história, volta a arrepentir ser. Pois muitas ovelhas, perdidas estão. Mas ainda hoje, o pastor amado, chora as suas feridas, chora as suas feridas e quer te salvar. Mas não tem nome, é só uma pistola. E pelas bandanhas, ao buscar a flore, me encontrou sem medo. Amém. 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 Amém.